Fala pessoal, e aí, beleza? Tudo certinho? Então vou dar uma atualizada aqui no como estão a criação e eu tenho um assunto bem legal para tratar depois aí. Então aqui tá o casalzinho, né, branco, tem dois filhotes ainda com eles, a fêmea já tá chocando novamente, na segunda postura ela tá com cinco ovos, a primeira postura foi seis ovos e seis filhotes, né? Então veio aquele branquinho ali, veio aquele branco com mancha melânica e os outros quatro filhotes já estão aqui, eu já separei porque tava brigando muito com o pai, o pai não tava tratando e quando colocava junto brigava porque na divisão não tava, na divisão da gaiola não tava tratando. Mas eles estão comendo bem sozinhos e tal, estão separados desde ontem, tá bem tranquilo, daí saiu um amarelinho, um outro branquinho, uma gado ali melânico e um amarelo com canela. Então eles estão bem espertinho, esse melânico já tá tentando gorgear com vinte e oito dias, é mole ou não? Vinte e oito dias e ele já tá tentando gorgear, já peguei umas duas, três vezes já fazendo isso. Aqui a feminha amarela de tupete, né? Que tá cuidando sozinha, fiz um manejo diferente, ela tá com três filhotão ali, ó, eles estão com onze dias, tá bem, bem legal, tá saindo praticamente igual a ela aí, amarela com tupetinho, pelo jeito um tupetinho mais escuro, pelo jeito os três vai ser de tupete, lembrando que aqui o cruzamento foi dois canares de tupete, né? Mas eram os dois casais que eu tinha aqui, eu coloquei pra ver e ver essa relação aí que todos falam. Aqui não deu ruim, tá tudo certo, tudo bem, três ali tá crescendo super bem, tupetinho crescendo, normal, então tudo certo também. Como a minha criação veio mais do que eu imaginava, né, pô, três aqui, seis, né, da primeira postura do casal branco e tá vindo mais cinco ovos, eu não tenho gaiola pra tudo isso, né, eu só tenho essa gaiola aqui. Então o que que eu fiz? Eu peguei e fiz esse viveiro. Então final de semana aí eu foquei aí, criei esse viveiro aqui, na verdade eu tô terminando ele ainda, mas tá aí, ó, é um viveiro bem grande, na verdade sim, é pro meu dia a dia vai ser ótimo, não é tão grande na verdade, né, ele tem um em vinte por setenta e cinco por cinquenta e cinco. Então tem, fiz com duas, fiz com divisória, né, eu vou ter que arrumar uma forma ali pra gente colocar uma divisória aqui no meio, caso eu queira, dá pra trabalhar com dois compartimentos, né, então tem aqui essa portinha pra esse compartimento aqui menor, portinha aqui debaixo pra um compartimento maior, tem a divisória embaixo pros canários não ficarem, né, nas fezes, na sujeiras, né, nas sujeiras, então aqui tem tela, então aqui tem tela e aqui embaixo eu vou fazer o bandejão pra ficar sujeira. Então, cara, é um viveiro que vai me ajudar bastante enquanto eu não vendo os filhotes, né, então passado o tempo de adaptação deles ali, eu vou passar pro viveiro e conforme for aí vou, vou vou dispondo, trocando, enfim, aí eu vejo o que que eu faço. Mas então, é, o vídeo, o vídeo principal era pra atualizar e mostrar esse viveiro aqui que eu fiz, porque se eu fosse comprar gaiola ia ser muito mais caro, né, e o viveiro eu gastei bem menos aí e tem um espaço bem legal pra eles ficarem aí, então ficou com um espaço muito bom aí, dá pra vocês verem certinho, ó, daqui. Então aqui tem 55, a altura 75 e 1,20 de comprimento. Então ficou um espaço bem bacana pra eles aí, eu só preciso agora terminar aí pra o que que eu vou fazer em relação à bandeja e arrumar aqui, esse aqui da divisória, um segundo momento aí que eu não tenho, não tô pensando em separar, né, na verdade eu tô pensando em deixar eles aproveitando ver como um todo, mas eu já fiz aí pensando no futuro caso eu precise ter dois compartimentos aí, tá, então é isso. Então aí, ó lá, a mãe tratando dos filhotão, a mãe de tupete tratando dos três filhotão, os bichos estão insaciáveis, já tá crescendo tudo certinho. Olha, os filhotes que eu separei, ó, um comendo semente, um comendo maçã, outro lá embaixo comendo ovo e a branquinha ali beliscando a esponja natural, né, então tá tudo certo. E aqui os outros dois, eu tenho aquela gaiola ali que vai ser pra colocar, provavelmente o malhade melânico ali, eu vou colocar nela porque 28 dias o bichinho tentando gorjear, pelo jeito o bichinho vai ser fera, vai ser fera. Tudo indica aí que vai ser cantador. E de fundo aí vocês estão escutando o outro machinho que eu tenho, ele é rouco, eu já fiz de tudo, já tem momentos que eu consigo resolver, tem momentos que não, pelo jeito é... Desde quando eu peguei ele já era assim, na verdade, né? Então, pelo jeito é um problema crônico que ele tem aí. Então, não é ácaro, eu já tratei, já fiz de tudo, já dei antibióticos, já dei medicina, já dei vitamina, já fiz de tudo, não sei, de verdade, deve ser um problema crônico dele aí no passado, eu já peguei ele mais velho, né, peguei ele ano passado, começo do ano, se eu não me engano. Então, não sei. Mas ele canta, come, é super ativo, mas tem essa questão da roquidão dele aí, que dá pra vocês escutarem no fundo. Beleza? É isso. Então, é só pra mostrar como que tá a criação. Então, a primeira postura, seis filhotes, estão todos aí, ó. Quatro aí da gaiola da direita, mais dois ali da esquerda, que é o branquinho, e o melânico ali, que era aquele filhote miudinho lá, que deu um trabalho aí pra fazer o manejo totalmente diferente, aí pra ele não morrer, vamos dizer assim, né, pra não perder ele. E o viveirão aí pra gente criar eles aí com bastante espaço, e ter bastante espaço pra eles crescerem, beleza? Valeu, se gostou deixa o seu like aí. E se gosta de canário, o manejo do dia a dia aí, nada demais, curte o nosso canal aí. Além de canário, eu posto vídeo de canário da terra também solto, outros pássaros solto aí que a gente tem lá na chácara, que a gente tem um tratador lá, e aparece bastante passarinho diferente lá. Beleza? Valeu!